Grave acidente aqui na MT Ricardo Daltroso, a cerca de 10 km de Primavera do Leste Uma caminhonete Ford Range acabou capotando depois de ter colidido num buraco, batido num buraco E pai e filhos que estavam no veículo acabaram se ferindo O pai do rapaz não resistiu e acabou vindo a óbito no mesmo local do acidente Qual é o pessoal aqui? Luciano, será que não é interessante colocar na frente da caminhoneta ali pra...